Mesmo com chuva, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro marcaram presença no ato de entrega das obras de ampliação do aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo. Sob forte esquema de segurança, a comitiva presidencial pousou por volta das quatro horas da tarde. O presidente cumprimentou eleitores, tirou fotos e em seguida fez seu discurso ao público. Várias autoridades políticas acompanharam a cerimônia, entre elas o governador do estado, Ranolfo Vieira Jr. Dois anos com pandemia, e deixar bem claro para todos vocês, eu tinha poderes para fechar o Brasil todo, mas não fechei uma só casa de comércio. O que gastamos com o auxílio emergencial de 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. Não deixamos nenhum estado e município sem recursos. Mais ainda, demos aos mais necessitados o auxílio emergencial, sem o qual passariam sérias dificuldades. Mais coisas fizemos também, quando descobrimos que tínhamos em torno de 40 milhões de invisíveis no Brasil. Criamos o PIX. Hoje, mais de 100 milhões de brasileiros usam o PIX. E só no corrente ano, os banqueiros deixarão de ganhar do povo em torno de 20 bilhões de reais. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também esteve presente. Por várias ocasiões, Jair Bolsonaro foi aclamado pelos apoiadores. Além de passo fundo, ele esteve mais cedo em Pelotas e Bagé, onde também realizou a entrega de obras. O Exército Brasileiro começou a fazer uma represa naquela cidade. Assim como no Nordeste, em Bagé, também não teremos mais falta d'água brevemente. Aqui, em passo fundo, uma obra voltada à aviação regional. Mais de 45 milhões de reais foram investidos pelo governo federal nas obras de reforma da pista e no novo terminal de passageiros, o que ampliou de 300 para 2 mil metros quadrados de área. Conforme o prefeito, Pedro Almeida, tem potencial para atender 300 mil passageiros ao ano. É um momento que realmente todos aguardam e que passo fundo merece. Uma cidade como a nossa, que vem se desenvolvendo tanto em vários setores e que precisa desse equipamento para potencializar ainda mais a nossa capacidade de desenvolvimento não só regional, mas a nível de Estado, Brasil. Passo fundo é uma referência da região norte, a maior cidade da região norte. E agora ganha esse equipamento que vai realmente trazer muito mais qualidade com operações de voo para o centro do país. A expectativa é que as empresas aéreas iniciem as operações no fim deste mês. Estão previstos voos regulares para São Paulo e Porto Alegre e sazonais para Florianópolis.